Aqui em Hortolândia, numa localização privilegiada, próximo a Sumaré, Campinas, Paulínia, você encontra Portal das Safiras, você vai se apaixonar. Apartamentos de dois dormitórios com 58 metros quadrados, com suíte, num projeto diferenciado, com dois elevadores, área de lazer e entrega imobiliada, obras avançadas. Eu tô aqui com o Regis e quero saber quantos apartamentos já foram vendidos, Regis? Mais de 1500 apartamentos. Então você pode vir fazer uma simulação com os consultores. E é claro, você pode usar ainda o seu FGTS, sem burocracia, porque aqui já tem o correspondente da caixa. Você pode usar também os benefícios do subsídio, de que vai até quanto? De até 26 mil. É o projeto Minha Casa Minha Vida, esperando por você. Verte Imóveis e BRZ Empreendimentos, venha conferir o apartamento decorado que você vai se apaixonar. É lindo! Avenida Olívio Francisquini, 1764. Telefone pra mais informações, é o 19-390-99237. Pode sonhar! Que a Verte vai realizar! Pode acreditar, vem conferir!